E aí clãs, é Shadok de novo, hoje a gente está voltando com Guacamole 2 Metroidvania sensacional, inspirado nos luteadores mascarados mexicanos Cheio de humor, cheio de referências E hoje a gente vai escapar da prisão No último episódio o nosso amigo Jaguar nos traiu com o salvador E depois de um ritual nós desmaiamos e acordamos nessa prisão Eles preferiram prender a gente do que nos matar Olha só, que legal Na outra dimensão, a prisão é uma bela casa E vamos lá, vamos escapar aí da prisão Pelo esgoto Primeiro save Beleza A gente está lendo todos os diálogos? Vamos lá bem A gente descobriu Que é possível ferir os bichos das outras dimensões Arremessando os bichos de qualquer outra dimensão Nossa, ele fica muito forte A gente está tendo uma certa dificuldade de matar esses bichos tão simples A gente tem um mago ali em cima A gente tem um mago ali em cima buffando eles A gente tem um mago ali em cima buffando eles A gente tem um mago ali em cima Mas eu nem sabia que tinha que subir aqui Eu não tinha nem reparado Batei nele porque deu muito trabalho Nossa, cara! Que desacerto, hein! Carregada! Nossa! É bem difícil essa área da prisão, viu! Eu vou deixar quieto. A gente não tem necessidade nenhuma de matar esses inimigos. A primeira coisa que tem que fazer é matar o mago. Ele complica muito a vida nossa. Nossa! Que pancada! Primeiro pegar esses caras aqui em cima, já que a gente vai arremessar. Eita! Tá bem! Pancada nele, vamos aproveitar que o bicho está longe. Essas luteas não tem jeito de fugir. Nossa! Muito rápido! Os dois estão juntinhos. Jogamos ele lá em cima. Ah, esqueci desse pequeno detalhe. Que não é possível! Não é possível desviar dos golpes desse menino. Que trampo! Eita! Esperamos um pouquinho de HP. E agora? Ah, vira galinha! Eu vou deixar eles aí falando sozinho, viu! A gente está com o HP um pouco baixo. Vamos usar aí a habilidade que a gente pegou da galinha no último episódio. Que a gente consegue planar agora. Planar não! É! Planar! 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 Nossa! Volta pro começo! Que mancada, hein! Nem precisava tanto! Entra aí no vaso! Ah, agora que eu entendi. Nenhuma dimensão puxa e na outra empurra. Interessante! Vamos deixar aberto aqui. Não custa nada! Psss! Amizade! Tem uma colher aí? Será que é possível soltar? Acho que não. Ainda bem que o pulo dá certinho, né? Para eu não pegar. Vamos lá. Não sei se eu mencionei. Mas esse jogo é disponível para Nintendo Switch. Puxa que mancada. Esse jogo é disponível para Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Também para computador. Oh, oh! Oh, que bom! A gente não tem nenhuma necessidade de derrotar esses inimigos. A gente não tem nenhuma necessidade de derrotar esses inimigos. Que coisa está meio crítica, viu? Muito bem. O que é com a galinha? Hum! Passa o perda, hein? Passa o perda. Talvez esse seja um dano que seja inevitável. Não, não é não. A gente tem muita dificuldade com esse tipo de obstáculo. Temporizador. Temporizador. Eita. Eita! Vamos trocar aqui para o nosso amiguinho luchador. Lucha! Usar uma esmagada. O disparo do polo para... ... ... ... ... ... ... Pegaram um de cada vez. Ixi! Deu ruim... Foi tranquilo, é um inimigo novo né? Não lembro de ter precisado matar isso aí. A gente vai pegar uma skill nova com a galinha. Isso, vamos pegar mais uma skill com ela para quebrar esses obstáculos que são alaranjados. Esgoto no meio do ouro, interessante. Acho que vai ser tranquilo. Olha que legal! As galinhas dançando. A profecia era verdadeira. A profecia... A profecia... O mítico homem galinha veio dos céus. Galinha... Eu tenho ali que estou expandindo a profecia. Livrai-nos da ave que não deve ser nomeada. Ladrão de óculos... Zupi... Nosso precioso ovo dourado foi astuciosamente roubado por Zupi. Olha lá. Ora a ave que não deve ser nomeada. Ela se infiltrou no nosso retiro pelo esgoto e deixou o cactuar do entrar. Eu estou com dificuldade de ler porque estou sem óculos. Só não fazemos ideia de como eles saíram. É um mistério da física. Um fisistério. Mas quem somos nós para questionar milagres? Preciso mostrar uma coisa para você. Venha comigo. A propósito, primeiro fica a esquerda. A gente já sabe qual é a saída para a esquerda. Eu fico pressionado com o tempo das galinhas. Ah... Primeiro você deve eliminar o urubu marigno e salvar a galinha em idade como prevê a profecia. Seremos eternamente gratos. Mas se você também conseguir montar a chave especial escolhida, posso ajudá-lo a abrir esta porta importante. Porta importante. Atrás desta porta importante está a lendária mensagem especial. Mensagem especial. Tá certo. Lembre-se de voltar para casa se você conseguir encontrar 5 partes da chave especial onde quer que estejam. Essa chave especial que ela está falando são 5 desafios. E são... Olha... É um baita desafio mesmo viu. Não é brincadeira não. Não é... Não é... Não é nada à toa. As coisas não vão ficar mais fáceis para você escolhido. Que esse poder ajuda você na luta contra nossos inimigos. Deslizão da galinha. Poil Slide. Estamos todos contando com você. Se você já chegou até aqui assistindo nossos vídeos. Saiba que ele nem começou. Esses vídeos de... Desse jogo são muito extensos viu. As áreas são imensas e a gente nem sequer está fazendo tudo. A gente já tem bastante estamina. É bom sempre... Dar uma... Uns atraídos para cá vai. Vem, 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 vem. A gente já traiu eles demais. Estamos olhando para o lado errado. Por isso que eu não consigo bater neles. Aí! Conseguimos jogar um no espinho. Aí! Conseguimos jogar todos no espinho. Sempre tem uma maneira fácil de fazer essas áreas de loot. Gente aqui não é muito bom viu. Que é um desafio meio complicado. Tem um timing bom. Olha que bom. Eu acho que a gente veio para um lado que não era necessário é isso? Não era assim. Bora sair do templo da galinha. Depois de concluído o jogo... Pera aí. Isso foi estranho. Bem, vamos virar galinhas e encontrar uma saída desse hotel prisão. Pelo esgoto para encontrar os homens bots de uma linha do tempo diferente na cidade do Pântono. Pera aí. Isso aí que ela falou não é estranho não. Só o... Só a parte da galinha que é esquisito. Ah! Tá explicado. Essa é uma área que você faz boa parte como galinha. Aqui ainda não é hora, tá vendo? A gente precisa de uma outra habilidade. Nossa, olha a quantidade de bichos. Vocês estão vendo que tem uma peninha ali? Isso é muito legal. Vocês vão ver só. Vira um baita do galo. Imenso. Não sei se é a primeira vez que isso acontece. Mas é, é muita grana que dá. É muito legal. Apenas eu acho. Opa! Deu ruim. Aqui são aquelas áreas que eu mencionei que não tem muita necessidade de fazer. Se a gente fizesse, fica muito mais extenso aí a gameplay. Então a gente opta por não fazer. A gente já tem gold suficiente pra fazer vários incrementos no nosso personagem. Vamos ver, ó. Vamos mudar aqui. Combate de fúria. Pegue baús de fúria. Oito de dez. Preciso de mais um. Mais dois. Quantos gente tem de ouro? Quatorze mil? Quatro. 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 Muito bem. Compramos aí um monte de upgrades. Porque a gente tinha ouro. De sobra. Olha só que interessante. Baú de lucha. Baú de lucha. Esse acho que foi o baú de baú mais fácil que a gente pegou. O catito de meu coração. Chegou um catito. Opa, aqui a gente tem que voltar com o menino. Difícil, viu? Muito bem. E isso aqui? Vixe, vou tirar. Vamos lá. Conseguiu isolar o menino? Só vamos. Claro que não é só isso. Brava amizade, você deu uma lição naqueles pilantras. Galo, abriu a porta. Obrigado pela ajuda. Não é hora de jogar o tempo fora, a gente bate papo depois. Agora vamos arredar o pé. É uma área extensa. Só vamos de galinha, vamos embora. Deixa esse cara aí, não tem problema. Tomamos. Não tem muita dificuldade ainda. Vamos fazer essa parte não. Hum, agora tem. Vou tentar fazer essa área. Nossa! É muito difícil. Aqui você tem que optar se você vai tomar do espinho ou do raio. Eu recomendo tomar do espinho. aqui. Pronto. Pronto. Agora sim a coisa foi melhor. De brincadeira. Muito mais fácil galinha. Outra lucha? Nossa! Esse inimigo é novo. É o inferno. É o inferno. Não deixou ele nem se apresentar. O inferno. Porto desacerto é garantido. . É tipo uma eletricidade que ele solta. Temos uma bela surra nele. Agora tem essas bolinhas, elas resetam as nossas habilidades. É bem legal. Um pouco de dificuldade, mas deu tudo certo. Isso aqui você se acostuma porque tem um desafio que só usa isso. Isso vai ser muito usado aí pra frente. Não tem fim esta área muito grande. Tem que ter paciência, a gente está um pouco sem paciência já. Opa, quase deu ruim. Parece que a gente não esperava. E aí, agora foi. Olha outra loot, minha nossa. Não tem fim. Tchau. 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 Um pouquinho mais de atenção agora. Onde sai o mago é muito importante matar o mago primeiro. O mago que buffa é o pior. E depois vem o cara. E depois vem o cara que parece um deus que usa um chapéu. Uma coroa na verdade. Vamos ver se a gente está indo pelo caminho certo. Nunca tem muito como saber. Vamos ver aqui. Nossa. Nossa, que burrice. Deu tudo certo. A gente teve um pouquinho de dificuldade por causa da nossa visão. Essa aqui é enjoada. Tem que enfrentar vários segmentos. Tem que enfrentar vários segmentos. O ruim é que fica pequeno. O ruim é que fica pequeno. E eu nem sei se o que a gente está fazendo é correto. Uma das minhas queixas desse jogo é essa. Não deixa eu fazer nada. Nem deixa eu se mexer. É o segredo aqui para não tomar um desacerto. É o segredo aqui. Não se esqueça de entrar. Não tem que enfrentar a nossa visão. Não tem que enfrentar a nossa visão. Não tem que enfrentar a nossa visão. Finalmente saímos da cadeia, outro galo aí, ainda faltam duas torres de vigia entre nós e a saída, deve ser moleza para um cara como você, venha falar comigo se você estiver em um pepino algum dia, ok? Você me faz um favor, galinhas nunca esquecem favores, você me fez um favor, eita, até mais vira amizade, estou bem, ah não, Juan, o céu, as nuvens negras estão piorando, não é bem uma nuvem né, não é bem uma nuvem, Bem, sei que sua família é bacana, as coisas não podem ficar piores do que nesta linha do tempo, vamo-nos, tá bem, ainda falta tudo isso para acabar Tá achando que eu estou com o poder da galinha Agora tem os inimigos com uma coloração um pouco diferente, eles são mais pesados viu Tomamos na boca Tá difícil subir ali viu Tá resolvido o nosso problema Pra lá não precisa, só se quiser mas a gente está já o tempo estourando Então vamos, mais um poder Ah, aí está você, vou te con... Juan, estou aqui para te ensinar a cabeçada, você está atrasado, a gente já prendeu a cabeçada Ei, você, posso te ajudar? Nossa, eles estão ensinando a cabeçada Essa corrida na parede Ah não, eles estão no lugar errado de novo E você vai ter que se teletransportar de volta e virar à esquerda no fluxo de altura quântica É porque eu passei por ele e entrei no insurgentes Ah, entendi É, você passou demais O que valeu? Esses velhos bode é engraçado Como onde estávamos? Ah sim, ao grudarem uma parede de forma humana, pressione Cmw para correr Ah, isso é legal viu Você sai correndo na parede A coisa fica muito boa a partir de agora E é claro, mais Lucha né Os bichos estão enormes Tomamos O cara cortou o nosso combo Que maldito Nossa, que legal Pronto, conseguimos juntar eles todos em um canto, agora é sucesso Não, é da hora de pegar aquilo Não, é da hora de pegar aquilo Quebrando é tudo É bom abrir Todas as passagens possíveis Todas as passagens Não estou enxergando nada Não estou enxergando nada Pronto Pronto Quebramos aí Mais uma passagem Pronto Passamos a terceira Terceira torre com muita dificuldade Ah vai Aqui é um bagulho Ah não, ele fugiu Onde está agora é meio complicado Onde ele está agora é meio complicado Resolvido o primeiro problema Tomamos Tomamos Um Feito Mas ainda não acabou O pesadelo A gente isolou ele, agora é só ficar apertando até derrotar, só porque eu lembro dessa parte Ficou um pouco mais difícil da última vez que eu fiz Escolhido, acreditamos em você, agora vamos permitir que você use nossa privada de ouro, se quiser voltar para fazer uma visitinha O que está escrito aqui, FUERA DE SERVIÇO, REVOLO UTIL Traje desbloqueado, põe o luteador, muito bem Ah, aqui a gente volta para o templo da galinha A gente vai precisar voltar aí depois que obter os 5 fragmentos da chave, para abrir aquela porta com a mensagem secreta FUERA DE SERVIÇO, vamos para Pueblo Lúcio Finalmente fugimos da cadeia E eu vou falar um negócio para vocês, viu Muito longa essa área, muito longa A gente vai encerrando o vídeo por aqui Antes mesmo de completar aí, a gente só queria, só fugindo já está bom Gostou, deixa o like, se inscreva no canal, analise nossos vídeos, a gente está fazendo Guacamile 2 completo, a gente faz muitos jogos Vamos olhar a nossa playlist aí, ver se tem algo que agrada Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, VIVA AMIZADE VIVA AMIZADE VIVA AMIZADE VIVA AMIZADE VIVA AMIZADE